O competitivo está matando a lore do Magic. E é com essa frase clickbait de alto impacto que eu começo esse vídeo que eu tenho certeza que vai trazer pra vocês uma discussão muito interessante principalmente pra quem é fã das histórias do Magic The Gathering. Mas antes de mais nada, calma. Você pode estar meio pistola aí, não precisa ficar pistola. Vou explicar alguns motivos pelos quais essa frase pode não ser tão exagerada. E depois eu quero saber se vocês vão concordar ou não, qual é o ponto de vista de vocês. Eu tô fazendo esse vídeo inspirado num vídeo que eu assisti do Eterhub, um canal gringo que eu curto muito. Eu achei interessantíssimo e aparentemente está rolando uma conversa sobre isso aí nos fóruns, nos reddits da vida. E eu quero trazer essa discussão pra cá porque eu acho que eu vivi muito dessa discussão de parte dessas mudanças que aconteceram nos últimos anos. Eu voltei a jogar Magic lá em 2015, na época que estavam lançando o Magic Origins. E aquilo ali foi um marco, um divisor de águas pra várias coisas na questão do Magic. Principalmente pra lore e pro competitivo. Nós tínhamos, até 2015, uma estrutura de lançamentos de coleções no Magic que eram chamadas de blocos, né? A cada bloco que a Wizards lançava, ela tinha três coleções pra preencher, pra representar esse bloco. A última coleção, o último bloco que nós tivemos foi o bloco de Tarkir, né? Esse plano aí dos dragões, dos cães. Onde nós tivemos aí Cães of Tarkir, Destino Reescrito e Dragões de Tarkir. Inclusive uma lore interessantíssima. O que isso impactava na história? Você, como a cada três meses, três, quatro meses, tem o lançamento de uma coleção, se você tem três coleções dentro do mesmo plano, você tá ali quase durante o ano todo desenvolvendo uma história pra aquele plano, pra aqueles personagens. O mesmo personagem que aparece no começo da história, você vai acompanhando o enredo dele ao longo de toda a história até o desfecho. Então lá em Tarkir nós tínhamos os dragões, cada líder de cada cã, tínhamos o Sarkand, que era um Planeswalker importantíssimo. Eu não conheço perfeitamente a história, a lore do Sarkand, mas eu conheço vários detalhes ou várias coisas por alto de quem é o Sarkand, o que ele representa, o que ele já fez pra impactar a lore do Magic, porque ele já apareceu, de certa forma, bem representada dentro do jogo. E eu acho que isso se deve muito, por exemplo, ao bloco de Tarkir. Depois que eles lançaram Magic Origins, que veio substituindo e abolindo as coleções básicas, que aparentemente estavam um pouco cansadas pros jogadores, né? A gente tem que entender aqui um ponto crucial. O Standard, ele sempre foi pra Wizards uma das máquinas de venda do produto dela. Afinal de contas, o modelo de rotação do Standard, desde que foi criado, é um modelo pra você ter poucas coleções, um limite de coleções. E ali você vai jogar um, dois anos com aquela coleção, ela vai cair e você obrigatoriamente vai ter que montar decks novos. E isso faz com que a máquina de compra da empresa gire. As lojas querem comprar materiais e os jogadores querem comprar as cartas e os materiais das lojas. Isso é saudável pro jogo. Então sempre foi um ponto ali focal da empresa pra vender esse produto para novos jogadores e jogadores antigos. Com o abolimento, a abolição, a queda dos blocos de coleção básica, eles setaram ali um começo de uma história muito importante, que é como o próprio nome diz, Magic Origins, ele explicou a origem dos cinco principais Planeswalkers, que naquela época representavam as Sentinelas, que seria o Gideon pra cor branca, a Liliana pra cor preta, o Jace pra cor azul, a Chandra pra cor vermelha e a Nissa pra cor verde. Eram os principais personagens daquele momento pra cada uma das cores, representando cada uma das cores. Dali em diante, eles aboliram o sistema de três coleções por bloco e eles diminuíram para duas coleções. O que que isso impactou? Uma coisa é verdade, pra quem viveu aquela época, eu gostaria até de saber se compartilha essa experiência comigo, você estar dentro de um mesmo plano, de uma mesma história, por quase um ano, do jeito que era, né, você estar no mesmo bloco de coleções, às vezes se tornava muito cansativo, né, tanto do ponto de vista de história, quanto do ponto de vista de gameplay. você não tem coisas tão, é, novas a cada lançamento. E muitas vezes as coleções eram muito mais um apêndice da primeira coleção, né, um pouco mais de cartinhas sendo jogadas, do que realmente uma coleção nova. E com essa mudança pra dois blocos, eles diferenciaram um pouco nisso. Isso começou lá em Batalha por Zendikar, junto com o Juramento das Sentinelas, o primeiro bloco lançado após o Magic Origins, onde nós estivemos estrelando ali as Sentinelas, os cinco Planeswalkers principais. Essa batalha que, pô, foi bem ali na minha volta pro Magic, foi muito significativa pra mim, os Planeswalkers, tudo que tava acontecendo, Zendikar, um plano também muito querido por muitos jogadores, isso foi muito significativo na lore ali, né. Você teve o começo ali dos Origens explicando a origem dos Planeswalkers, e depois partindo pra uma batalha tão épica, né, de um povo, né, de um plano tão gigantesco como Zendikar, com a ajuda de heróis, né, de verdadeiros heróis que são as Sentinelas, obviamente com seus problemas e tudo mais, mas com essa pegada de heróis, defendendo o plano contra monstros, né, ancestrais de outra dimensão, e que ninguém entendia muito bem o que que era. E por trás ali dos Panos, outras, né, pequenas tramas também, que envolviam outros Planeswalkers, outras personagens principais, mas nunca deixando de sair do foco. Dali a gente teve mais algumas coleções, a gente teve Sombras e Nistrad e Lua Arcana, que também envolvia, tipo, a gente sai completamente do Zendikar, mas continua tendo problema de Zendikar agora em Nistrad. Foi muito interessante essa mistura ali, né, de planos e de temas, e querendo ou não, foi um encerramento de verdade daquele plano, né. Foi realmente ali um ponto final, um ponto final naquela história de Planeswalkers, sentinelas contra o Zeldrazi. E aí, galera, depois de Sombras e Nistrad, a gente vai pra um plano completamente diferente, que é Kaladesh. Um plano novo, um plano que introduz novos Planeswalkers pra gente, e ele meio que segue um fio de uma história que meio que saiu lá de Zendikar. O que que seria esse fio? A Liliana, ela quer acabar quebrar o contrato dela, né, com os demônios. E aí, ela tá usando a galera do Jornamento Sentinelas pra ajudar ela a isso. Então, esse fio lógico de história, ele conecta uma história a outra, e vai nos levar, através de Sombras e Nistrad, depois Kaladesh e Revolta do Éter, depois vamos lá pra Amonkete, e a coleção seguinte, Hora da Devastação, importantíssima dessas duas coleções em relação a Lore, né, a Amonkete, Hora da Devastação, jogando pra último bloco duplo, que é Ixalan. Ixalan e Rivas de Ixalan. Em Ixalan, a gente tem uma, um turning point. Por quê? Depois de toda a história vindo, seguida ali bonitinha, conforme um fio ligando uma outra, a gente é jogado pra um plano completamente novo, né, assim como os últimos dois, Amonkete e Kaladesh, também eram planos novos, a gente nunca tinha visitado na história do Magic. Então, três planos seguidos novos, mas ainda assim, conseguimos com esses dois blocos, duas coleções por bloco, conhecer o plano, ser apresentado ao plano e ser apresentado à história do plano junto com a história de quem tá ali. E aí, Ixalan, ele joga a gente pra um plano novo com uma história meio que nova ali, é uma história até meio que um ritmo de sessão da tarde, né, pra quem lembra, os goons, aquela coisa de piratas, tritões, etc e tal, dinossauros, coisa que muita gente ama, só que ainda assim, tudo ali, mesmo sendo novo, tinha muita conexão com a história que tava sendo contada por trás dos panos. Tá? E aí, nessa... Na verdade, não foi a última coleção dupla, na real. Aqui a gente teve uma quebra onde a Wizards disse que, a partir dali, os blocos poderiam ser feitos de várias maneiras diferentes. Poderia ter coleção com uma coleção só naquele plano, duas coleções naquele plano, três coleções naquele plano, não seria mais uma coisa fixa, uma coisa estagnada, que seria algo um pouco mais volátil, tá? Isso do ponto de vista de lore, ele é muito interessante, porque você poderia dedicar mais tempo a uma história boa e menos tempo a uma história não tão boa, que, né, não pegasse tantas pessoas. Isso é um ponto. Paralelo a isso, no competitivo, a Wizards estava sofrendo um momento ali muito turbulento, porque eles decidiram mudar a estrutura da rotação do standard, do nada, pra tornar uma rotação menor. Do ponto de vista do jogador que gosta de novidade, isso era ótimo, porque você não ficava estagnado num metagame por muito tempo. Do ponto de vista do jogador que tinha que comprar as cartas, isso é horrível. A gente estava num momento onde decks, eles custavam mil, dois mil, até mesmo três mil reais. Imagina você pagar, montar um baralho com três mil reais, você jogar esse baralho por seis meses e você tem que montar outro baralho. E nesse momento houve uma quebra ali de questões, de regras e de estrutura que fez com que a gente tivesse uma montoeira de banimentos de cards no T2, que foi significativo, porque abalou as estruturas do Standard, abalou a confiança dos jogadores e realmente foi um momento muito tenso entre a comunidade e a Wizards. Só que, paralelamente a isso, a história estava crescendo, a história estava evoluindo. A gente volta para um plano que a gente muito tempo não visitava que era a Dominária. A Dominária era um plano já muito conhecido, o plano das histórias básicas de Urza. Quem não conhece o Urza, quem joga desde muito tempo atrás se conhece, mesmo que não... Ah, Thiago, eu não sei qual é a história do Urza, mas você já ouviu falar no Urza, você sabe que ele é importante para o Magic e Dominária é esse plano, é o plano... não é o plano natal, mas é o plano que tem fractures. Olha só que coisa maravilhosa, minha esperança de voltar para o plano. E, de repente, esse jogo é inundado de personagens antigos que foram muito grandiosos no passado e voltaram a fazer parte do jogo. Joira, Teferi, é... Cara, lugares, né? Benália, Shivi, vários lugares ali, é... Yavimaya, Yavimaya... Então, vários lugares ali de Dominária voltaram a bons ventos, né? Então, o pessoal começou a lembrar de muitas coisas e trouxe uma coisa nostálgica muito forte para a gente. Só que, apesar de Dominária ter sido uma coleção só, ela ainda era um processo de uma história que estava vindo desde Zendikar, de batalha por Zendikar. Ela ainda fazia parte desse processo, né? E aí, após Dominária, nós tivemos ali a volta do Core Set, que a Uza te trouxe de volta, que é uma coleção que é totalmente à parte, tanto com relação à história ali, tem... Nem tem muita história, para dizer a verdade, e as cartas também não se conectam muito com a história de nenhum outro plano, né? Mas aí, a gente sai de Dominária para ir para Guildas de Ravnica. E aí, a gente pega o último grande bloco de coleções de Magic. Quando a gente volta para a Ravnica, pela terceira vez, se eu não me engano, a gente vem com um bloco triplo, que vem para encerrar esse arco que a Uza veio construindo ao longo de anos, e que culminou em Guerra da Centelha, juntando Planets Walkers a rodo de tudo quanto é lado do multiverso, Planets Walkers raros, Planets Walkers míticos, Planets Walkers incomuns, e culminou ali em Guerra da Centelha, a gente tendo a grande batalha contra Nicol Bolas, que, spoiler alert, foi preso lá no plano dele, perdeu os seus poderes, e, vida que segue, perdemos Gideon, que, sei lá, o Terus o tenha lá, com os deuses, e Liliana está aí sofrendo até hoje. E aí, ponto. o que aconteceu de lá pra cá? Qual foi o plano que nós fomos visitar após Guerra da Centelha? Se você respondeu Trono de Old Rane, a gente teve o Quarisset 2020, né? Mas se você respondeu Trono de Old Rane, você acertou. Trono de Old Rane. Uma, uma, eu vou dizer assim, na minha opinião, uma das maiores apostas da Wizard nos últimos anos, porque eles vieram com um hype absurdo em cima de power level de carta e em cima de história. Mas aí, que, pra mim, começa o problema entre a ligação de competitivo com a história. Primeiro, claramente, eles queriam que fosse uma coleção que vendesse muito, e eu acho, eu acredito que vendeu, eu acredito que Trono de Old Rane foi um grande sucesso. Trouxe cartas inovadoras, trouxe um Plane's Walker novo, Neo Oco, trouxe um Plane's Walker antigo, Garruc, e agradou a novos e antigos fãs de Magic. E agradou as jogadoras competitivas que querem jogar com cartas com power level alto. Mas essas cartas, por si só, não se mantiveram. E a gente vê que Trono de Old Rane é um problema no Standard até hoje. E quando você para pra pensar aqui, o que que Trono de Old Rane apresentou pra gente? Ele apresentou um Garruc retornado, ele apresentou um Oco que a gente não sabe o que que vai ser o Oco no futuro. O que que é o Oco? É um personagem super misterioso, que poderia ser algo super bem trabalhado, talvez um novo vilão, talvez aquele Power Ranger verde, que, né, verde e branco, que às vezes é amigo, às vezes é inimigo, e ninguém sabe o que que é. Mas cadê o Oco? Você quer ver o Oco? Eu não sei se eu quero ver o Oco, né, porque da última vez que a gente viu o Oco. E dali, só o que nos sobrou, só o que foi, é, tirado de Trono de Old Rane foi Will e Ron Kerenth, que a gente volta a vê-los agora em Streakshaven. E aí pulamos, Trono de Old Rane, Teros, Ikória, e aí volta pra Zendikar, sabe-se lá Deus, pra fazer o quê? Qual é a história de Zendikar? Por que que eles voltaram pra Zendikar, sabe? Em tão pouco tempo, pra dar uma pincelada numa brincadeira ali entre Nissa e Nahiri, com um pouquinho de Jace, sabe? Pra que voltar? Pra vender? Pra trazer Powerplay pro Standard? E aí, culminamos agora nesse ano em Kaldheim, né, o plano nórdico e Streakshaven. Na minha opinião, nós agora estamos em um ponto que nós estamos pulando de um plano pro outro sem saber o que que tá acontecendo no plano de fundo. É, a gente há pouco tempo já teve as histórias do Magic cortadas da tradução, e agora acho que muito mal estamos recebendo artigos que contam essas histórias. Eu sei que existem muitas pessoas que são muito mais engajadas do que eu na lore do Magic. Você que tá assistindo agora provavelmente pode até ser uma dessas pessoas. E eu digo, talvez você esteja por dentro de tudo que esteja acontecendo nas últimas coleções. Talvez você tenha lido todos os artigos da Wizard, tenha assistido todos os vídeos do formato for fun, do Lorenautas, dos outros amigos que produzem conteúdo de lore. Mas pra um jogador comum, padrão, como eu, o que parece é que todas essas histórias são muito efêmeras. O que foi construído ao longo desses anos, desde 2015, quando eu voltei a jogar Magic, culminando lá em Guerra da Centelha, que mesmo quando eu não lia a Lore, o artigo, eu conseguia através das cartas entender o que tava acontecendo, saber da disputa da Liliana, que ela matou tal demônio, que ela destruiu tal pacto, que ela recebeu a ajuda de tal pessoa, aquilo dali pra mim, aquilo dali pra mim me explicava muito do que tava acontecendo, eu conseguia entender e conseguia ficar vidrado, querendo saber o que ia acontecer. E Planeswalkers, personagens, sabe? O que que nós temos hoje, sabe? eles tentaram trazer a Vivian como uma personagem forte do verde agora, apareceu em duas coleções e sumiu. Aí eles trouxeram o preso alto vermelho novo aí o Luca, apareceu também Cória, com uma história interessante, intrigante, veio agora pra Strixhaven, e aí? O que que ele vai... É amigo, é inimigo? A Casmina apareceu do nada em Guerra da Centelha, voltou agora de Strixhaven, e vai ser uma personagem forte, vai ser a nossa representante do azul? Já ganhou um verde agora, né? Na real. Qual que vai ser o plot principal agora? A gente vai ficar pulando de uma história pra outra? A gente vai ficar pulando de um plano pra outro? Cara, Thibauti voltou há pouco tempo com o Calderheim, e aí, sabe? Qual que é o plano? Até a Vivian voltou também agora, acho que, lutando contra Thibauti. E aí, qual que é o plano? O que isso tem a ver com Strixhaven? O que isso tem a ver com Ikoria? O que uma coisa tem a ver com a outra? Não é mais isso? Não temos mais? Daqui a pouco nós temos aí D&D, que esse vai quebrar completamente a conexão com a história do Magic. O que a gente vai ter a partir de agora com a história do Magic? Apenas mais coleções sendo jogadas, passando ali pelo plano, com algum plotzinho sem graça, ou fraco, ou não muito bem construído. É isso? Bem, eu não gostaria de ver isso. Então, talvez a culpa nem seja do competitivo. Talvez esse clickbait realmente tenha sido muito exagerado. Talvez a culpa seja de muitas outras coisas. Do design, do pessoal que escreve as histórias, dos líderes lá dentro, os gerentes que gerem isso tudo, equipe de marketing, a equipe de vendas que quer ter cada vez mais lucro com o seu produto. Talvez a história não dê tanto lucro assim pra eles, infelizmente. Eu discordo, sim. Óbvio que eu não vou brigar com números, né? Eu discordo pra mim. A história é importante. Eu posso não ser o cara que lê todas as histórias, todos os artigos, mas pra mim é muito importante que se tenha algo por trás das histórias. Cada commander novo que sai, cada criatura lendária, eu quero saber de onde veio, qual que é o background, por que eu vou montar um commander pra essa criatura, sabe? Então, assim, a Magic é muita coisa além do jogo. Todo mundo que conhece o jogo há pouco tempo, pelo menos, não precisa ser muito tempo, sabe que o Magic é muita coisa além apenas de jogo. E eu espero que o Magic continue sendo muita coisa além do jogo. Eu acho que o Magic tem propriedades intelectuais muito fortes que eles podem sempre se agarrar a elas quando tiverem algum problema. Puts, estamos vendendo pouco, vamos voltar com a ameaça o Drazi. Putz, estamos vendendo pouco, vamos trazer nossas sentinelas de volta. Mas o que eu gostaria de ver agora é de ver um novo ar ao jogo. Eu amo a Liliana, eu tenho a tatuagem dela, mas sim, dá um tempo pra ela, professora Onyx, fica aí estudando, vamos pro próximo plano, vamos trazer novas sentinelas, vamos trazer novos personagens, vamos trazer novos vilões, ou quem sabe uma grande ameaça ao multiverso, que não seja na forma de um dragão diabólico com planos de conquistar e dominar o multiverso. Talvez um vilão muito mais simples, talvez a própria natureza dos planos, sabe? É isso que eu gostaria de ver num futuro próximo de Magic, mais histórias se conectando e que eu pudesse seguir um fio da meada e entender qual que é o plano, qual que é o background que está por trás de cada coleção que a gente visita. Eu queria muito saber a opinião de vocês aí, você que está assistindo, coloca aí no campo de comentários o que você acha sobre esse assunto, sobre a lore, sobre o competitivo, sobre essas mudanças que nós tivemos nos últimos anos e o que você gostaria de ver com relação a isso nos próximos anos. Você não liga para a história? Você liga muito para a história? Para você tanto faz? Diga aí nos comentários. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele likezão. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se porque nós vamos ter muitos mais vídeos como esse em breve. Beleza? Vou ficando por aqui. Beijo no coração e até a próxima. Valeu!